Olá meus amigos do canal Félix Porta Velha, estou aqui de novo para aquelas nossas receitinhas do Gamer. Todo domingo tem uma receitinha nova do Félix e eu procuro sempre fazer uma nova receitinha, uma sugestão para que você faça um bom prazo na sua casa. Receita de hoje, macarrão, vamos dizer uma macarronada, um macarrãozinho bem temperadinho, no estilo que eu gosto de fazer aqui em casa. Dando seguimento aqui meus amiguinhos, dando seguimento na receitinha, aqui estão os ingredientes, certo? Então para nossa macarronada nós temos aqui a carne moída, você pode escolher aí a carne moída do seu gosto, eu aqui no caso vou trabalhar hoje com posta vermelha, eu gosto muito de posta vermelha, as vezes dá para fazer de patinho, é muito bom, certo? Temos aqui o nosso macarrão, espagueti, certo? Sache de tomate, certo? Temos aqui sal, nossos temperinhos, pimenta do reino, alho, cebolinha verde, pata de pata, o tchum e tchum, temos aqui pimentão, dois pimentões, dois tomates, uma cebola e meia volta de calabresa. Temos aqui o nosso temperinho, temperinho de, 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 digamos, temperinho, certo? Vocês conhecem aqui, né? Aquele, né? E o nosso caldinho de carne aqui, certo? Então, bora aqui dar o início. Vamos dar o início aqui, gente, né? Bom, temos aqui uma tigelinha, certo? Eu vou colocar aqui a nossa carne moída, gente, tá? Vamos temperar a carne moída, certo? Temperar a nossa carne moída aqui. Eu vou ter que pôr a mão na massa, gente, porque não tem como, né? Nós temos que pôr a mão na massa aqui, certo? Dá uma abrida nela aqui, certo? E nós vamos começar aqui. Então, deixa eu, né? Vamos para o sal. Minha esposa já tá preocupada lá com o sal, né? Certo? Aí. E agora nós vamos mexer. A carne moída você tem que pôr a mão na massa, não tem como, né? Certo? Olha aí. Então vamos mexer bem, né? Aí. Vamos ver. Tá bom o sal? Mais sal? Ó, minha esposa disse que não é para pôr mais sal. Ela falou. Vocês viram aí, né? Estou consultando as bases aqui, porque esses dias eu fiz um negócio aí que, gente, ficou muito salgado. Certo? Bom, tacamos o sal, certo? Agora nós vamos pôr aqui a pimenta, né? Pimenta do reino. Vou pôr aqui, ó. Uma pontinha e meia. Certo? Beleza. Vou pôr aqui a papita, gente? A papita vai meio no olho, né? Meio no olhômetro aqui, ó. Papita que é esse? É, papita não. Tchumichu. Só mudei os nomes dos temperos. Então, tchumichu. Vamos pôr aqui. Depois nós vamos colocar mais lá, mas em princípio vamos colocar aqui, é, meia colher. Certo? Beleza? E vamos, é, deixa eu ver, tá? Tá tudo certo. Agora vamos mexer novamente. Pessoal, por que que eu tempero a carne aqui? Por causa que é o seguinte, né? Pra que a carne absorva o tempero, né? Certo? Se não, ela não absorve. Daí quando a gente tá, quando nós levarmos ela pra fritar, né? Vamos fazer um molho no macarrão, né? Certo? Aí ele já, é, já, ó, louco. Já, digamos, já tá, o tempero já tá, já grudou nela, né? Então, sempre dê uma temperadinha na carne antes, pra ela dar um descanso, né? Aqui, ó. Né? Já vai deixando o joinha no fênix, né? O joinha é importante. Pessoal, o joinha é uma coisa, é gratuito, né? É rapidinho, você, você vai lá, leva menos de dois segundos pra você clicar aí, né? E ajuda, incentiva o canal, incentiva o apresentador que tá fazendo, ó, a, digamos, o seu trabalho no canal, certo? Então, tá aqui nossa carne. Vamos deixar ela descansar um pouco, ela vai ficar descansandinha aqui. E nós vamos dar prosseguimento para a sequência do vídeo. Ok, meus amiguinhos? Então, bora lá. Vamos cortar a nossa cebola, né? Então, aqui eu estou utilizando uma cebola, pessoal, né? Certo? Eu vou cortar ela, não precisa cortar ela muito fininha, né? Porque nós vamos apurar ela lá na frigideira, né? Pra fazer o molho, né? Então, não precisa cortar muito fininha. Obrigado ao pessoal que está acompanhando o Fênix, né? Que estão sempre me acompanhando no canal aí, gente. É legal aí, cada vez que eu posto uma estreia, a última estreia minha, eu fiquei muito feliz, né? Que veio aí, é, os amiguinhos compareceram, né? Comentaram, brincaram no chat, isso é muito legal, né? Porque, é, quando a gente posta um vídeo, a gente fica naquela expectativa, né? É, será que eu agradeço? Será que ficou bom, né? Porque uma coisa é eu dizer, eu gostar do vídeo, gostar do prato que eu fiz, outra coisa é a opinião de vocês aí, né? Eu fico muito grato aí quando vocês dão a opinião de vocês aí, certo? Aqui, ó, cortei nessas tirinhas aqui, agora nós vamos dar uma, uma picoteada aqui, ó, nesse estilo, né? Beleza? Pessoal, eu gosto de bastante tempero, aí vai de vocês, né? Tem gente que não gosta de muito, de, de muito tempero, né? Muito, muita cebola, muito ar, né? Eu gosto, eu gosto que a comida tenha, é, tenha, digamos, bastante tempero. Bom, cortamos a nossa cebola aqui, gente, certo? Pimentão, pessoal, pimentão aqui, eu vou cortar ele, eu vou cortar ele, é, em quadradinho, né? Certo? Cortar ele em tira, nessa situação aqui, né? Eu gosto muito de pimentão, gente. Pimentão é uma coisa que, ó, eu adoro pimentão, né? Eu acho que o pimentão dá todo um sabor, né? Todo um frescor na comida, né? Muito gostoso o pimentão. E quando é prato salgado, normalmente eu coloco o pimentão. Só se não, só se eu, de repente, o prato que eu fizer não, 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 digamos, ficar legal colocar o pimentão, né? Então eu vou cortar aqui esses dois pimentão, certo? Bem picotadinho, né? Enquanto isso, pessoal, já está esquentando a água com o macarrão, certo? Já está, né, tô adiantando lá o vídeo pra não ficar, né, muito demorado aí pra vocês, certo? Olha aqui, meus amigos, então, é claro que, né, pra não ficar, o vídeo de ficar demorado, mas daí depois eu dou uma bem, uma tritura ali. Então ele fica nessa espessura aqui, e a cebola é a mesma coisa, certo, pessoal? Agora vamos cortar aqui o tomate, gente. Pessoal, eu já tirei o miolinho tomate, todas as verduras aqui, esses legumes já estão, digamos, higienizados, certo? E outra coisa, aqui no caso do tomate, pessoal, eu não tiro, nesse caso, pra esse molho, eu não tiro a semente dele, eu gosto, tá? Tem gente que não gosta, né, quando não gosta, daí quem não gosta de semente, né, de tomate, aí tira a semente, né? E eu acho, ó, até que fica nutritivo com a semente mesmo, né, certo? Nossa, ó, já tô até imaginando, hein, né, o macarrão, eu gosto de macarrão, gente, gosto de massa, né, macarrão, lasanha, panqueca, panqueca, muito delicioso, né? Dando continuidade aqui, pessoal, ó, já vou acelerar aqui, ó, vou dar aqui, ó, a nossa cebolinha, cebolinha verde, né, que é, né, muito bom, certo? Então, eu cortei aqui um massinho, você calcula aí, mais ou menos, o, a, a quantidade de macarrão que você vai fazer, né? Eu coloquei um massinho aqui de umas, umas 10 cebolinhas, né, certo? Pessoal, embora, né, eu gosto muito desse alho, né, alho poró, tá? Esse aqui é a folha do alho poró, né, certo? Ele é muito legal, ele dá um sabor bacana aí, né, né? Que muitas vezes a gente usa aí a, 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 digamos, o, o, aquela espécie de batatinha dele, né, mas eu também gosto de pôr a folha, né, a folha é muito legal, certo? Então, tá prontinho isso aqui, pessoal, certo? Já fica tudo prontinho pra depois nós já dar o início lá. Bora lá pra nossa receitinha, pessoal, certo? Então, tá aqui meia volta de, é, linguiça calabresa, né, vou tirar essa pontinha, essa pontinha, ó, né? E vou cortar aqui em roelinhas, ó, uma roelinha não, não muito grossa e nem muito fina, né? Uma roelinha de, isso aqui, ó. Tem gente, se você não gostar de calabresas, pode usar um outro tipo de, de, é, de linguiça, né? Ou não colocar também, né? Aí fica a, 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 cada um tem a sua, a sua preferência, né? Eu gosto muito de calabresa, pessoal. Acho que é uma das melhores linguiças, a não ser aquelas, é, defumada, né? Que ela também é boa, né? A pura, linguiça pura, né? É isso. Essa pontinha eu não, não utilizo lá, né? Beleza? Tá, então tá aqui, né? Olha, estou colocando aqui, pessoal. Então vejamos aqui, ó, meus amigos, né? Então está tudo prontinho aqui, olha a nossa receitinha. Então nós temos aqui, cebola, pimentão, o sachê de tomate, o tomatinho picado, a nossa cebolinha verde, a nossa calabresa, certo? Depois, claro, nós temos aqui o, 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 o nosso, o nosso, né? O temperinho lá, que vocês conhecem. E o nosso caldo de carne, certo? Beleza? Agora o próximo passo vai ser lá no fogão, gente. Nós vamos trabalhar nesses ingredientes aqui, ok? Bom, estamos aqui, ó. Então o que acontece? Eu vou colocar o macarrão aqui, ó. Já estamos com a água quente, bem quente, né? Certo. E aqui nós vamos deixar ele, né? Nesse sentido aqui. Eu vou utilizar aqui, pessoal, um pacote e meio, tá? Um pacote e meio de macarrão. Então, tá? Um pacote e meio de macarrão. Listo. Tá bom, hein? Vamos colar essa massinha, então. Aí. Deixa ele trabalhando aqui, né? Certo? Nós queremos ele tipo espaguete, né? Então não vamos, não vou quebrar ele pra não, né? Nossa água já está quente. Essa água aqui já está quase em estilo de fervura, certo? Enquanto isso, nós vamos fazer aqui o nosso, nosso tempero, né? Aqui, pessoal, eu estou já com a frigideira aqui. Já vou jogar a nossa cebola aqui, ó. Pôr nossa cebolinha pra fritar. Certo? Listo. Aí. Deixa a cebolinha fritando, o macarrãozinho tá lá, né? Certo? Aí. Uma acertadinha nele aqui. Ele vai cozinhando aí. Certo? Que hoje temos macarrão aqui, pessoal. Certo? Macarrão estilo. Estilo não é bem uma macarronada, né? É estilo macarronada, certo? Então vai fritar aqui, pessoal. E eu já dou o seguimento no vídeo, certo? Bom. Já estamos aqui com a nossa cebolinha já fritando. Já tá pegando a cozinha, certo? Aqui, pessoal, eu coloquei a carne, ó. A carne moída, né? Certo? Ó. A carne moída aqui, né? Ela vai dar uma soltada aqui. Porque a carne moída, ela é tipo... Ela é empengota. Você tem que deixar ela bem soltinha, né? E agora aqui, que já tostou a cebolinha, nós vamos colocar a nossa calabresa aqui, ó. Hum! E vamos preparando, pessoal. Vamos trabalhando os alimentos aí, certo? Então, enquanto vai dando uma fritadinha aqui, certo? Né? Dando uma fritadinha aqui nessa parte. A carne moída nós vamos mexendo ela pra ela ficar soltinha, ó. Sempre deixá-la bem soltinha, né? E o nosso macarrão está cozinhando aqui na lateral. Ele vai ficar al dente. Tá aí, ó. Já entrou tudo dentro da panela, né? Então, aqui ele vai devagarinho, certo? Vou dar uma pequena pausinha aqui pra vocês não trabalhar... Não se cansarem no vídeo aí. E nós já voltamos na sequência, certo? Pessoal, a calabresa aqui, eu não vou tostar ela pra ela não ficar seca, né? Então, é só mesmo uma murchadinha nela aqui pra ela, né? Pra ela não ficar crua, né? Porque ela já vem... A calabresa, ela já é por si própria, já está pronta. Então, é só uma aquecidinha nela, certo? Agora nós vamos pôr o pimentão, certo? Vamos pôr o pimentão aqui junto. Opa! Ó, tem barulho! Ó, barulho! E agora nós vamos dar uma apurada aqui, ó. Né? Vamos apurando aqui até murchar bem murchadinho esse pimentão aqui, ó. Olha que delícia, gente! Se é que não consigo passar pra vocês aí no vídeo, o aroma, o cheiro, né? E o sapato! O cheiro deste... Da fritura desses alimentos aqui, certo? Então ele vai dar uma murchadinha. Deixa ele murchar aí, né? O pimentão, certo? E nós damos uma sequência no vídeo. Né? Aí ele deu uma soltadinha na carne moída, certo? Fala lá, né? Então, olha lá. Fala lá, olha lá. Deu uma moidinha na carne moída, certo? Se não fritar ela, não pode ficar envelotado, certo? Fizemos essa parte aqui, certo? Agora eu vou jogar... Vou colocar aqui o nosso... Aquele temperinho, né? Que vocês conhecem, certo? Tá? Vou colocar aqui o nosso caldinho aqui, ó. Tá? Certo? E... Bora dar uma mexidinha aqui, ó. Tá? Aqui está quase bacana, certo? Então vamos deixar um pouco aqui, certo? E aqui nós vamos acrescentar, pessoal, o tomate na carne aqui, ó. Certo? 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 Olha aí. E vamos deixar agora esse tomate trabalhar um pouco na carne aqui, enquanto o nosso macarrão está lá amolecendo, certo? Né? Eu não apurei muito o macarrão por causa do molho, né, pessoal? Senão, não tinha como, né? Isso. Deixa ele dar uma apuradinha aqui, ó. Tá? Certo? Aqui já está meio bacana, certo? Então já dá para nós fazermos o quê? Dá para nós colocarmos aqui o nosso molho de... Tomate. Tomate. Nosso sachê de tomate. Pessoal, já está, deve dar até a vontade de fazer um sanduco aqui já, né? Olha. Tá? Certo? Misericórdia. Misericórdia. Olha. Então ele vai dar uma pequena fervidinha aqui, pessoal. E agora ele vai acabar misturando tudo aqui, né? Todo esse molho, né? Ele vai se misturar aí com a calabresa, com o pimentão, né? Aí ficou tipo, né, um caldinho, né? Vocês viram que eu não coloquei água, eu não coloquei nada. Porque, é, do próprio alimento foi saindo aí, ó. Tá, né? Vamos deixar apurar um pouquinho aqui. Nosso macarrão está já bonito. Já estou começando, eu queria me dar uma fervidinha. Aqui nós temos aqui a nossa carne. Vamos deixar apurando um pouquinho aqui, certo? Listo. Então, o único condimento que sobrou aqui, pessoal, é a salsinha com a cebolinha. Que eu não vou colocar ainda. A cebolinha vale o poró. Para que ela não derreta, né? Então eu vou deixar ela por último aí aqui. Que quando nós finalizarmos o molho, daí sim. Daí eu coloco ela, dá uma pequena mexidinha já para pôr direto, né? Para que ela não se desintegre, né? Se você colocar agora, ela desintegra. Ela começa a cozinhar, aí ela some. E eu quero que ela apareça no macarrão. Nossa, gente, mas tá muito gostoso. Esse molho aqui, meu Deus. Misericórdia. Ó. Pessoal, você pode provar aí na sua, né? Eu já dei minhas provadas aqui, certo? Né? Vai testando aí. Eu imagino que esteja bom de tempero e tal. Certo? Então, ok? Já já vai voltando aí. Estamos aqui com o macarrão, né? O macarrão já está aqui, pessoal. Já está ao dente, ó. Certo? Você pode pegar um macarrãozinho desse aqui e dar uma experimentadinha nele, mas ele já está legal. Certo? Beleza? E nós temos a nossa carne já pulou aqui, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mudar para cá. Mudar a nossa frigideirona para cá. Certo? Listo. E vamos misturar aqui, ó. Esse sofrimento aqui, ó. É? Ó o sofrimento. Ó o sofrimento. Ainda bem que essa aqui, essa panela dá para raspar, né? Aqui não dá para raspar. Beleza? E olha. Então, esse aqui é o nosso molho, pessoal. Então, vamos dar uma misturadinha nele, ó. Certo? Né? Certo? Olha aí, ó. Beleza? Ok? Então, está aqui, ó. Né? Aqui está pronto o nosso molho, né? Agora nós vamos trabalhar o macarrão lá, pessoal. Certo? Já está o dente, certo? Agora, agora que já está pronto o molho aqui, pessoal. Eu vou acrescentar aqui, ó. A nossa, o nosso verdinho aqui, certo? E eu coloco sempre, sempre depois, pessoal. Por causa que aí ele não vai, ele vai dar o aroma aqui, né? Do que eu quero, do verdinho, né? Do alho porói, dá. Mas ele não vai se desintegrar no molho, certo? Certo? Ok? Pessoal, bom. Tem a travessa aqui, ó. Vamos sujar a travessa aqui, ó. Vamos dar uma sujada aqui nela. Certo? Aí. Oh! Isso. Aqui. E agora já vamos trabalhar com o macarrão, certo? Deixa eu virar pra cá. Deixa eu pôr aqui, né? Né? E vamos aqui, ó. Pessoal, nesse caso aqui, não precisa lavar o macarrão, certo? Né? Aí. Olha. Certo? Aqui. Colocamos um pouco de macarrão aqui, né? Certo? Isso. Vamos lá. Agilidade. Agilidade, Fênix. Vamos lá. Agora, pessoal, mais uma sujada por cima aqui, ó. Tá? Olha. Se não... Se ficar ruim, pessoal, não tem problema. Se achar que tá ruim, não tem problema, né? Que cada um tem uma opinião. Daí, eu vou comendo aqui e você, que não gostou, né? Não come, né? Certo? Olha aí, pessoal. Ah, pessoal, eu dei uma pequena... Eu coloquei meia colher de sal no macarrão, certo? Vamos lá, de novo. Esse processo aqui, pessoal, é pra você não precisar tá moendo o macarrão depois muito, sabe? Por isso que fica fácil de você fazer isso, né? Certo? Se não é... Depois colocar aí o molho em cima, aí nós ia ter que mexer o macarrão, né? E daí ele ia... Ele acaba se quebrando, né? Então... Opa! Vamos lá, agilidade, agilidade. Agilidade. Tem uma aqui que ficou fora. Tinha que você caiu, agora você vai pra lá. Vamos lá, de novo no trabalho. Aquele trabalho difícil, né? Olha. É um trabalho muito complicado, né? Muito complicado. Gente! Misericórdia, né? Tá me dando... Tá me dando... Ei! Eu fiz a... Eu tô fazendo a receita. Vocês acreditam que tá me dando fome aqui, gente? Né? Nossa! Minha esposa me pega aqui, ó. Eu tô errando as... As colheradas aqui, em vez de jogar na travessa, você vai pra fora da travessa. Agilidade, agilidade, Ferenx! Vamos lá, para a nossa última estância aqui, ó. Pronto, pronto, escorrer a água, certo, pessoal? Pronto, pronto, escorrer a água, certo? Agora, como tá pouquinho, né? Nós colocamos aqui, ó. Inteiro, né? Nossa, eu levei um chapadão da minha esposa, hein? Vou passar a derramar tudo no fogão, homem! Pra ele, mas caiu! Que que eu faço o quê? Caiu, né? Isso. Aqui nós damos uma... Uma soltadinha aqui, ó. Certo? Isso. Isso. E agora, pessoal, né? Aquele escapadinho complicado, né? Difícil. É difícil, gente! Como é difícil isso aqui! É muito difícil, né? Certo? Vamos, foi feito uma travessa aqui, ó. Ninguém passará fome nessa janta de hoje. Isso aqui é uma janta, pessoal. Eu tô postando aqui pra vocês, mas é uma janta. É. E... Pense no ciúme aqui que o pessoal tem dessas panelas aqui. Não pode raspar aqui em casa. É sinistro. Vamos ver. Bom... Aqui está prontinho, pessoal. Certo? Vamos pegar o menino, certo? Opa! Aí, ó. Tá? Beleza? Tá aqui essa delícia. Vamos levar pra mesa, pessoal. E vamos petiscar isso, né? Ok? Legal! Bom... Temos aqui o macarrãozinho que semeou todo o processo grande de... Gente, eu tô com água na boca, né? Aí eu tenho minha pimentinha de praxe aqui, né? E, amiguinhos, eu tenho um queijinho ralado, que eu gosto, certo? Aí vai de vocês, né? Então, bora lá, pessoal. Não vamos fazer cerimônia, né? Porque deve ficar cerimônia aqui, ó. Vamos, né? Tirar um pouco deste macarrãozinho aqui. Certo? Tá? Oh, misericórdia! Olha! Fala sério, meu irmão. Hum! É complicado, né? Desgruda, macarrãozinho. Desguda. Isto. Aí. Bom, pra início, pra início já está bom, né, pessoal? Já está bom, certo? Agora, minha pimentinha, né? Vou pôr uma pimentinha que eu gosto, tá? Opa! E um queijinho ralado aqui, tá? Aí vai, tem jeito que eu não gosto, né? Eu gosto, né? Dá uma olhada aqui na situação. Olha aí, olha aí, ó. Então, aqui está o nosso macarrãozinho, né? Certo? Então, é isso, né? Certo? Vamos dar uma enroladinha aqui, tradicional, né? Tradicionalzinho, né? E... E... Aqui, e... Vamos, bora experimentar, lá. Hum! Jesus! Jesus! Hum! Ó! Se não gosta de massa, aí já é um problema, né? Se não quer engordar, é outro problema. Eu não tenho esse problema. Hum! Gente! Ah! Que... Que... Como é que é? Que delícia! Hum! Dá uma enroladinha. Sabe, enroladinha? E... Hum! Gente! Tá derretendo na boca, isso, misericórdia! Mais uma pimentinha aqui. Que o Fênix gosta de pimenta. Vou fazer o concurso da pimenta. Quem come pimenta? Ó! Dá uma... Uma colocada aqui. Dá uma enroladinha. E... Dá uma cortadinha. E... Bora, bora! Hum! Hum! Gente! É muito bom! Olha, pessoal! Tá bom demais! 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 Gente! É um macarrão... Não sei, né? Macarronada? Macarrão? Sei lá! Vamos lá! Hum! Hum! Você quer um acompanhamentozinho aí? Arroz, salada, feijão? Você quer? Eu não quero! Eu quero só... Só esse macarrão! Não! Esqueça! Esqueça arroz... Feijão! Esqueça! Hum! Hum! Meus amiguinhos! Olha! Lembra um dia que eu falei pra vocês? Toda receita que eu faço, eu gosto! Claro, né? Fica bom! E eu gosto! Mas tem umas receitas que se destacam! E essa aqui tá muito gostosa, gente! Tá muito gostosa! Toda a quantidade dos ingredientes vai ficar na descrição do vídeo! Muito obrigado! Deixa no joinha! Faça o seu comentário! Faça a sua crítica, né? Certo? E bora se alimentar, gente! O macarrão é massa! É saúde! É vitamina! É a faz bem! É uma comida deliciosa! E não é muito caro uma receitinha dessa, certo? Né? Eu vou continuar comendo aqui, certo? Né? E... E é assim! Obrigado aos membros! Obrigado aos amigos! Obrigado a todo mundo que veio no meu canal! E até o próximo vídeo, se Deus quiser! Obrigado aos membros! E bora! Bora comer aqui! Ficou muito bom! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti